Música Bom, nós estamos na ocupação do Dr. Rodrigues e aqui é o bairro da Vila Maria que era uma área desocupada e foi ocupada pelo movimento de moradia há cerca de dois anos Música Porque diz que tem dono essa área, diz que tem dono e esse dono pediu a área na justiça e o juiz já ia dando, né? Daí quem brepou em 2013? O Ministério Público, né? Unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O poder público deve completar, vamos dizer assim, aquilo que a Câmara já deliberou garantir de fato que essa área tenha um empreendimento habitacional para atender essas 2.600 famílias que já moram aqui nesse terreno Comigo, o juiz deve detener o direito do povo, tá certo? Já somos muito julgados, o povo não aceita que alguém tenha moradia própria Já fizeram a baixa assinada, os pessoal do spread mesmo Já fizeram muita baixa assinada, a polícia chega aqui espantando as pessoas que às vezes não tem nada a ver com o que acontece lá fora e chega dentro aqui da habitação A moradia digna é mais do que uma casa de quatro paredes Acho que as pessoas que têm uma moradia digna de verdade devem ter acesso ao transporte, escola também para as crianças devem ter o direito ao lazer garantido para a juventude Então a moradia, a gente não pode pensar hoje a moradia só pensando na casa mas um conjunto de bens e benefícios que tem a cidade e que todas as pessoas que moram na cidade deveriam usufruir